Porque é pré-moldada Olha a parede, essa aqui é a parede da cozinha Olha a mãe, a parede dessa aqui Olha a parede da cozinha Aqui é o quarto Os quartos Um quarto Olha o quarto, a janelona Aqui é outro quarto E aqui é a cozinha Aqui é a cozinha Olha a mãe, a cozinha E aquela que vai ser uma parede para colocar Uma parede de cimento para a cozinha Olha, duas janelonas na frente Olha a casa da tia Janete Olhando aqui de cima a casa da tia Janete Olha o ponto alto aqui Olha a casa da tia lá embaixo Olha só como ficou alto isso aqui Ficou tudo de bom Olha só